Olá, no programa de hoje continuamos o nosso giro especial férias. Viajamos pelos quatro cantos do mundo. Vamos ao Rio de Janeiro, Londres, Tel Aviv e Nova York. O nosso giro começa agora. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Rio de Janeiro, chamada de a Cidade Maravilhosa. O Rio é a segunda maior metrópole do Brasil, está no sudeste do país e é o principal destino turístico na América Latina e no hemisfério sul. Fazer um giro pelo Rio de Janeiro é também conhecer a história de uma cidade que já foi a sede do Império Português e capital do Brasil. A região da Lapa, no coração da cidade, guarda algumas dessas memórias. Ainda hoje, tem os traços portugueses em suas casas e monumentos. Conhecido como o Berço da Boemia Carioca, o bairro também é famoso pelos Arcos da Lapa, o antigo aqueduto na época do Brasil colonial. O aqueduto, construído em 1723, é uma das obras arquitetônicas de maior importância do Rio Antigo. A imponente construção em estilo romano tem 17,6 metros de altura, 270 metros de extensão e 42 arcos. Hoje, os Arcos da Lapa servem como via para o emblemático bonde de Santa Tereza, que surgiu em 1872 e se tornou símbolo do bairro. Hoje, esta é a única linha em funcionamento na cidade. Bem pertinho dos Arcos da Lapa, fazemos uma visita para apreciar uma das obras de arte contemporânea mais badaladas da cidade, a escadaria Celaron, chamada pelo autor, o chileno Jorge Celaron, de A Grande Loucura. Celaron começou a reunir azulejos de várias partes do mundo na década de 90. Hoje, são 1.100 peças espalhadas por 215 degraus. Tem 125 metros de comprimento. A escadaria demorou mais de 20 anos para ficar pronta. Uma homenagem do artista à cidade do Rio de Janeiro. Como é que surgiu a ideia de fazer essa escadaria belíssima, essa obra de arte? Esta escadaria era bastante abandonada, não? Aqui viviam mendigos de rua, mas ela era bonita. Aí, quando eu cheguei aqui, eu me lembrei de uma rua em São Francisco, nos Estados Unidos, onde eu vivi, a Lombardi Strix, que é famosa em todo o mundo, que é uma rua arzig-zagueando. Mas eu me lembrei que a rua Lombardi Strix não era tão comprida, que aqui era mais comprida. E a Lombardi Strix não ficava na cidade mais bonita do mundo, apenas ficava em São Francisco. Não era o Rio de Janeiro. Só que um dia eu comecei a comprar primeiramente uns azuleiros portugueses. O primeiro foi português? Português. Eu nunca havia comprado azuleiros. Eu passei por um lugar e eu tinha dinheiro e comprei como 50 azuleiros portugueses. Aí eu fui colocando as banheiras, os azuleiros portugueses. Aí as banheiras ficaram lindas, pois. Uma banheira que só tinha cemento, de repente tem uns azuleiros lindos, azul cobalto, com branco, com desenho típico português. Poxa, foi ficando diferente. Aí, um dia, eu comecei a colocar azuleiros na escada. Eu comecei a colocar azuleiros com os colores da bandera do Brasil. Inmediatamente a escada ficou famosa em todo o mundo. Para ter uma ideia, o lugar principal do mundo dos azuleiros é o Parque Huelo em Barcelona. No Parque Huelo em Barcelona todos os azuleiros são feos, são horrorosos e são todos espanhóis. Aqui são todos os azuleiros fantásticos. E são de 135 países diferentes. Aqui tem muitos azuleiros de Portugal, de Espanha, de Istambul. Tem azuleiros de Urbequistã, de Azerbaiján, de China, de Paquistã, de Índia. Aqui tem histórias de 135 países diferentes. O Rio de Janeiro ficou conhecido como a Cidade Maravilhosa, principalmente pela beleza natural exuberante. As montanhas imponentes e as praias cariocas são o maior exemplo desta paisagem deslumbrante. Considerada a praia mais famosa do mundo, Copacabana também é conhecida como a Princesinha do Mar. A praia em formato de meia lua, a vista do Pão de Açúcar, a paisagem quase idílica. Copacabana encanta quem por aqui passa. O calçadão de copa, feito com calcita branca e basalto negro em portados de Portugal, foi construído em 1906. O famoso traçado em forma de ondas foi inspirado no da Praça do Rocio, em Lisboa, e representa o encontro das águas doces do Tejo com o Oceano Atlântico. Ao lado de Copacabana está outra praia mundialmente conhecida, Ipanema. A vista para o Morro dos Irmãos é um dos cartões postais da cidade. Foi esta a praia que, em 1962, inspirou Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Nascia aqui uma das canções brasileiras mais famosas de todos os tempos. Garota de Ipanema se tornou quase um símbolo do Rio de Janeiro. Vinícius de Moraes deu nome a uma das ruas mais famosas do bairro, o qual ele imortalizou nos versos da canção. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça e fica mais lido por causa do amor Cantado em verso e prosa, o Rio de Janeiro já deixa saudades. Daqui a pouco, a cidade cosmopolita de Tel Aviv, em Israel. Legenda Adriana Zanotto